O Warzone, minha tropa, infelizmente morreu, tá ligado? O Warzone tá morto, morto real, vocês podem falar, ah, o Tonizão tá chorando, o Tonizão tá exagerando, mas mano, o Warzone tá morto. Esse vídeo aqui eu recebi muita, mano, mas muita, muita, muita mensagem de vocês no Instagram, pelo menos umas 10 pessoas que eu contei, tinha esse vídeo, tinha também o do DS4, né, que parece que ele até chamou um rapaz ontem que mexe com configuração do DS4, pra falar que, tipo, é realmente muito quebrado na live do Tonizão, vou deixar o link dele aqui, inclusive os links dele na descrição, tá rapaziada? Eu, antes da gente assistir o React, eu não vou ficar falando tudo que eu acho, pô, acompanha as lives, quem já acompanha já sabe o que eu acho, o que eu penso, já tá bem cansativo, tá bem chato esse assunto, tá? Eu não queria muito falar sobre o DS4, que era o outro assunto, preferi falar esse daqui, que é o assunto do momento. Parada do DS4, tô no negócio de falar, porque querendo ou não, gera engajamento, né rapaziada? Rapaziada, curte esse assunto aí do DS4, essas polêmicas. Mas o Warzone é falindo, esse momento ruim do Warzone, realmente eu não poderia deixar de falar com vocês, mas eu não vou ficar falando aqui, é tudo que eu acho de ruim e tudo mais, a gente vai, é... Vamos lá comentar, vamos lá assistir e fazer alguns comentários aqui durante sobre, fechou? E já comenta aí embaixo qual que é a sua opinião, tá rapaziada? Porque eu acho que da comunidade de COD do YouTube hoje, eu sou o único que não é um dos poucos, vai, não vou generalizar, que não é um robô, que vocês não estão conversando com um robô, tá? Sempre eu vou, converso com vocês, pode puxar todos os vídeos, eu basicamente respondo todos os comentários, então já deixa aí o que você tá achando antes de a gente assistir esse react. O Warzone morreu? O Warzone não morreu? Morreu desde Caldeira? Vai deixando aí o comentário e a gente vai debatendo enquanto vocês vão comentando aí, fechou? O Warzone tá morto, mano. O Warzone não é mais um jogo rentável, o Warzone você só vai perder dinheiro fazendo qualquer coisa no Warzone. É, não tem motivo de você pegar ninguém, tipo, pegar ninguém, eu digo assim, contratar ninguém pro jogo hoje, porque ninguém tá pegando número no jogo, tipo, o jogo tá, a visibilidade do jogo. Deixa eu abrir a Twitch agora, só pra vocês terem uma ideia aqui do que eu tô falando. Eu vou abrir a Twitch. Mano, eu vou ser sincero pra vocês. O Warzone, realmente, essa parada de streamer pegando o vivo e tal, beleza, eu concordo. Só que assim, esse meu mês, esse meu mês agora, tá sendo o melhor mês do canal desde outubro, tá? Eu consegui focar, trazer mais vídeos com ressurgência, deu mais um gás, eu dei uma animada de novo em trazer mais gameplay. É... e o meu mês, pelo menos, tá sendo bom, tá, rapaziada? Twitch, vocês não tão vendo, mas eu vou falar pra vocês os números aqui, tá? O multiplayer tá com 140 mil views por causa do vídeo, tá ligado? Mas eu entendo o que ele tá falando. Agora você vai pro Warzone, ó, que é a The Warzone. Warzone, rapaziada, nesse momento, horário de pico, 9h30 da noite, tá com 30 mil pessoas, mano. Mas assim, eu acho que essa parada aqui de streamer, beleza, até entendo. Só que assim, muitos streamers da origem de dia, rapaziada, migrou pro YouTube, tá? O Swag é um dos exemplos. Pegava mais de 10, 20k lá na Twitch, agora ele tá no YouTube. Ele não streama mais na Twitch, o Swag, fez o Swag. Com o morto, é isso, mano. Ó, eu vou te falar pra vocês dos jogos que o Warzone tá atrás, tá? É um jogo de uma empresa bilionária, mas ó, vou falar pra vocês os jogos que ele tá atrás aqui. Vamos lá, vou colocar aqui, ó, pro espectador aqui, ó. Olha o tanto de jogo que tá na frente do Warzone. 30 mil, 30 mil espectador no Warzone. É, sei lá o que que é. Mas ó, não tá perdendo tanto pra Fortnite, tem 50 mil Fortnite. Fortnite, Sons of the Forest, Apex, Resident Evil 4, o Multiplayer, Valorant, League of Legends, GTA e o IRL. Tem 30 mil pessoas assistindo o Warzone 2, tá ligado? Na época que valia a pena você contratar alguém, você se mobilizar pela comunidade do Warzone... Mano, Rabô! Rabô! Ra! Rabô! Tá buscando. Rabô, mano. Mano, Rabô Hotel tá buscando o Warzone, mano. Tá buscando o Warzone. Peraí. Rabô, mano. É um jogo. Deixa eu ver se tem a idade do jogo. Quem assistiu minha última live tá ligado que eu falei sobre esse jogo. 2004, mano. 2005. Deixa eu até... Vou até printar isso e postar no Twitter, mano. Então, mano, deixa eu só completar meu pensamento aqui, minha filosofia aqui. Não vale a pena, mano. Não vale a pena fazer campeonato nesse jogo. Por isso que vocês... Ah, o jogo não faz campeonato também, mano. Nenhuma empresa vai querer fazer campeonato nesse jogo, tá? É, isso aí realmente... Teve um campeonato lá. Foi um... Puta de um campeonato bem organizado. Foi um campeonato sensacional, tá ligado? Pô, eu gostei demais de ter jogado o campeonato. Foi, mano, foi muito maneiro. Mas muito maneiro mesmo, tá ligado? Só, mano, que os caras não vão lucrar nunca com esse jogo, mano. Tá ligado? É, não, lucrar esquece. Porque é muito difícil você imobilizar com o da igreja. Lucrar mesmo assim, esquece. O maninho da comunidade aí tentou fazer um campeonato. Não teve... O cara teve que cancelar o campeonato por falta de gente interessada em jogar, tá? É... Não tem gente querendo assistir o jogo. Vocês podem ver que qualquer criador... Caiu muitos números aqui, lá na gringa. Tipo, aqui... Sei lá, eu pegava 1.500 pessoas jogando Rebirth, tá ligado? No final do jogo lá, mano... No último jogo... No último dia, eu peguei 1.500 pessoas. Tipo, com o jogo já na... Bater nas botas. Hoje em dia, ninguém pega muita gente jogando Warzone, tá? Não tem nenhum criador em ascensão. Tanto que, tipo... É... Pô, todo mundo sabe o motivo de não ter nenhum criador em ascensão. Tipo, não surgiu ninguém no Warzone. O Warzone 2 não revelou ninguém, tá ligado? E é um ponto interessante você pensar por esse lado, mano. O Warzone 2... Eu vou falar um ponto aqui, rapaziada. Se vocês concordarem comigo, vocês comentam aí abaixo. Mas um dos motivos de eu achar isso aqui que ele tá falando também, que é verdade, é porque, assim... O Warzone 1, tudo era muito novo. Tudo era muito novo. Tinha ali a base do COD, né? Que era o multiplayer rápido. E tinha ali a parada do Barrel Royale. Mundo aberto, tal. Pra você lootear, jogar com seus amigos. Tinha uns contratos. Tinha a parada de você comprar seu loadout. Então, assim... Era tudo muito novo. No Warzone 2 não tem muita coisa nova, assim, pra você explorar. Então, no começo fica legal. Você joga ali uma semana, duas semanas, um mês. Depois já vai ficando muito do mesmo. Principalmente pra quem jogou, tá? Eu acredito que é muito pro Warzone 2 não ser divertido. Eu fiquei batendo na tecla quando eu tava pra lançar a ressurgência. Eu fiquei batendo na tecla em toda live. Will, o que você acha da nova ressurgência? Eu falava, mano, tem que ser divertido, tem que divertir. Tá mais divertido, só que ainda, sabe? É um pouco mais do mesmo. Não tem muito do que aprender, né, rapaz? É dessa que é verdade. Principalmente pra galera que é criadora de conteúdo. Não precisa parar pra pensar que nenhum streamer que nasceu no Warzone 2, normalmente um jogo novo, ele revela novos jogadores, tá ligado? Mano, esse é um jogo tão morto que ninguém de outras comunidades vieram jogar ele. Porque é um jogo extremamente chato de jogar, tá ligado? É um jogo desinteressante de você conhecer. É um jogo horroroso de você... Mano, imagina a experiência de um cara que acabou de... Pô, eu quero conhecer esse Warzone. O cara... Deixa eu pegar aqui, ó. Beleza, o cara vai... Esse Warzone é muito chato, assim. Vamos pegar a experiência de um cara que acabou... É. Um cara que falouzinho... Em relação a um, rapazada, em relação a um. Como é que é esse tal desse Warzone aí? É um jogo bom. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que o cara vai se deparar a hora que ele entrar no Warzone. Ele vai se deparar com essa tela aqui, tá? Deixa eu colocar minha câmera aqui. Nossa, verdade, mano. Ó que legal, minha tropa. Olha lá, ó. Essa home page aqui do Warzone. Um cara que nunca entrou no Warzone. Vamos pegar aí. Um cara inexperiente, completamente burro, assim. Como que esse jogo vai atrair uma pessoa nova? Um cara que nem sabe o que é que ele quer fazer na vida. Ele entra aqui. Olha esse menu nojento aqui, mano. Que esse esquadradão aqui, tá ligado? Que esse bagulho horroroso, mano. Esse bagulho horrendo, parece menu de jogo mobile, tá ligado? E aí tem 93 modos. Ô, rapaziada, falou do jogo mobile. E aí, vai deixar a galera aí que jogou de mobile? Cuidado, hein, Tonizão. Vai ser cancelado aí. ...de jogo pro cara jogar, o cara vai falar o quê? Beleza, vamos clicar, sei lá, na Ranked Play aqui. Tranquilo, clicou na Ranked Play, que é o primeiro modo aqui. O cara nunca entrou no jogo. Não sabe nem o que usar na Ranked, tá ligado? Aí, beleza, ó. Descobrimos agora que não é mais a Ranked Play. Aí, ó, olha isso aqui, mano. O cara fala assim, pô, vamos, porque eu tô em dúvida. O que que eu jogo? Normalmente um jogo bom, um jogo pra captar pessoa nova, o que que o cara faz? Tem um botão aqui escrito jogar! Tem um botão aqui escrito treinar! E tem um botão aqui escrito customizar! Aqui, olha isso aqui, mano. Play, Weapons, Operators, Customize, Evento, Battle Pass, Store. Aí, beleza, quer jogar? Quick Play, beleza. Pô, vamos jogar rápido, tranquilo. Você vai entrar aqui. Aí, o cara falou, pô, vamos ver as armas do jogo. Primeiro, que ele vai ter duas armas liberadas aqui, tá? E aí, ele fala assim, pô, tem duas armas liberadas. Ele vai jogar com essa aqui, só que ele não sabe como é que libera essas armas aqui. Sabe por quê? Porque pra liberar a Kastov 762, você tem que liberar a Leckman 762 aqui. Sei lá, qual que é, mano. Você tem que liberar aqui a família das armas, tá ligado? Imagina o cara que acabou de entrar no jogo. Você vai lá, beleza. Quero liberar a Kastov 762, mas pra você liberar a Kastov 762, você tem que liberar a Kastov 74U, pra liberar depois a Bullfrog, pra liberar a Minibak, pra depois liberar a Leckman Sub, aí você libera da família. Você faz toda a árvore genealógica da arma. E aí, mano, como que o cara... Aí o cara, beleza. Não tem como, rapaziada. Vocês podem falar o que for, mano. Ah, o Tony Boy é muito chorão. Ah, o Tony Boy é muito mimimi. Ah, o Tony Boy isso e aquilo. Tony choro, Tony choro. Mas, manos, eu prefiro mil vezes, vou falar aqui pra vocês, eu prefiro mil vezes um streamer que fala a verdade do jeitão dele mesmo. Ele fala assim, tá nem errado. É o jeito dele, rapaziada. É o jeito dele. Gostem ou não, é o jeito do cara. Só que eu prefiro mil vezes um cara que chega assim, bota as caras e fala mesmo, arregaça, tá ligado? Porque é isso que a gente tem dentro... A gente que gosta da franquia do Warzone e do COD em si, de modo geral, do que aqueles streamers que têm patrocínio e recebem dinheiro pra fazer live pra falar bem do jogo, tá ligado? Inclusive, eu não preciso nem falar quem são, porque vocês já estão ligados, né, rapaziada? Então, eu curto pra caramba esse jeitão do Tony dele aí, porque ele não tá falando nenhuma mentira aqui. Liberou a arma. Pra você liberar, usar a tétima da arma, mano, você tem que ir construindo o puro, mano. Imagina, mano, eu imagino o cão perdido, mano. É um cara novo no jogo, dá até dó, coitado, mano. Imagina o cara ali, minha família liberando, entrando lá e vendo o azar. Comenta aí agora, eu tenho certeza que muitos vão comentar. Aquele pai de família que tem uma, duas horinhas por dia pra jogar e vive mudando o meta, vive tendo que o pau tá arma, mano. É um saco, rapaziada, é um saco. Pra quem não tem tempo, isso é um saco. Por isso que você vê muito cara aí, casual, jogando com, pô, a... Jogava com a Krieg 6, com a, pô, a Grau, desde o início, a M4. Por causa disso, mano. Os caras não tinham tempo pra upar, tá ligado? As árvores genealógicas, você entra aqui, mano. Árvores genealógicas. Você precisa ter um mestrado em Harvard pra saber buildar uma arma, tá ligado? Você tem que ter a... Mestrado em Harvard ou ser inscrito no canal do Yuzão, que se você não tá inscrito, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu vivo trazendo os acessórios exatos pra vocês usarem. Eu testo, estudo, rapaziada. Então, pô, tá dando mole, né, chat? Aí, pô, Tonizão, falava pra assistir o vídeo do Yuzão, né? Que o vídeo do Yuzão já traz tudo aí, mastigadinho pra vocês. Pô, do mestrado! Porque tem que colocar 93, até, mano. E aí você coloca os até, mano. Tem a pôr das tunagem, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Mano, como que os caras... Escreve aí, escreve aí, rapaziada. Escreve aí. No primeiro mês, mano. Mano, olha isso aqui, mano. Mano, você tem que buildar, mano. Aí tem um gráfico do Bomba Pet aqui, mano. Você tem que buildar a arma. E não é só colocar full pra cima. Você tem que pegar aqui, mano. Você tem que ficar mexendo. Até o gráficozinho ficar perfeitinho da sua arma. E aí você vai. Você mexe um. Aí você vai. Você coloca a Raive Lost na arma. E aí você vai. Você tem que colocar aqui. Você sabe que... Você tem que mudar ela pra cima, pra baixo, de um lado pro outro. Aí tem a mira. Pra você liberar as miras, minha família. Você quer liberar a SZ Richard aqui. Você tem que jogar com arma específica. Pegar cinco long shots. Virar quatro mortal. Dar três drop shots. Matar quatro cara parado. Matar três caras. Quicando a stun no muro. Batendo na cabeça dele. Matando ele. Tá ligado? Pô, mano. Como que um cara aqui... Um cara novo. Como que esse jogo vai captar jogador novo, mano? Tomar um ar. Olha esse nojeiro aqui. O cara falou. Beleza. Vou convidar um amigo aqui. Que que... Mano, quem... Quem na vida clicou nesse código HQ aqui, mano? Eu nem sei o que que é isso. Eu nunca cliquei. Toda hora eu bugo na hora de usar esse menu aí. Voltei pro menu. Voltou pro menu. Não era só voltar pro menu sozinho? Voltei pro menu. Ele volta pro menu. É um botão que volta pro menu. Beleza. Battle Pass. Por que que tem essa merda aqui? Pra que, mano? Clicar aqui e tem essa merda aqui? Se eu posso clicar aqui, mano. Por que, mano? Mano, tem um botão aqui. Battle Pass, mano. Por que que eu tenho que clicar aqui, mano? E tem um Battle Pass aqui. Tem Store aqui. Você clica aqui e tem Store aqui também, mano. Ninguém quer comprar esses bundles lixo. Filha da puta. Olha esses... Mano, aí você entra na loja aqui. Olha os bundles, mano. É ridículo, é ridículo. Pra ter isso aqui, mano. E pior que tem cara que compra ainda. Mano, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Não, essa aí é o cúmulo, guys. Eu até comentei no meu Instagram. Quem me segue lá, ó. Nossa. Olha isso aqui, mano. Instagram aqui, mano. Olha isso aí, velho. Tem ruínas, mano. O jogo tá em ruínas, mano. Os caras lançam um... Com a jeba gigante. Desculpa, Facebook. Eu não quero perder meu emprego, mano. Eu falei a palavra proibida. Mas olha isso aqui. Negão com a jeba gigante. O jacaré do Didi, mano. Mano, com um trambolho aqui, mano. Com um abarrete dentro da calça aqui, mano. Pra quê, mano? Arruma o jogo, bando de filha da... Mano, isso que dá, mano. Colocar o jogo nas mãos de véio, mano. Olha, olha, olha os bandos dessa merda. Olha isso aqui, mano. 1.500, mano. Por essa... Mano, por esse lixo aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Tem o chupacu aqui por 2.400. Isso aqui dá, mano. O chupacu. Mais ou menos uns... Olha que era igual esse chupacu. Eu nunca tinha visto, mano. 105 reais o pacote. É algo tenebroso aqui. Essa aberração do design gráfico aqui, mano. Você tá aqui, olha lá, mano. 1.200 pra ter essa skin cor de cocô. Pô, Warzone 1, rapaziada. Pô, o editor, coloca aí pra nós as skins do Warzone 1. Tinha a Iskra. Tinha aquela skin da menininha com as calças tudo vermelhas, coladinha. Tinha a skin do Ghoshis com aquela lag de fazer a crossfit. Pô, tinha a skin do Seifeiro, que foi a que eles baseiam a skin da Nuke nesse jogo aqui. E, por sinal, eles fizeram um tapa na cara dos caras que grindou o game aqui, feito uns loucos pra pegar a Nuke, chate. Aí os caras vão e metem a skin da Nuke mais bonita ainda na loja. Vocês viram a skin da Nuke lá do cara? Nossa, mano, é foda. Focou, tá ligado? Tem um jacarezinho saindo do mar, mano. Tem um barco, mano. Você vai usar barco três vezes na sua jornada do Battle Royale, mano. Se eu preciso uma skin de barco, meu parceiro. Pô, pega o barco, vai pra outro lugar e acabou, mano. Pô, mano, tá ligado? Olha lá. Ah, mano, quem vai comprar isso? Aí, beleza, mano. O cara falou aqui. Bom, beleza. Onde eu vou pra chamar meus amigos? Eu acho que é aqui. Olha essa bagunça desse menu aqui, mano. Você demora 15 anos, porque primeiro você tem um ataque epilético aqui, ó. Com essa porra. Olha o tanto de explosão na porra do menu pra convidar um amigo pra jogar, tá ligado? Se o cara tiver epilepsia, já morre aqui no menu já. Pra convidar um amigo. Beleza. Quer aceitar um convite? Olha esse menu merda aqui. Tem essas convites de 2003 aqui que eu recebi. 2003 tá aqui ainda, tá ligado? Aí tem esse outro aqui que eu não sei o que é. diabos, esse canal de snarfs, tá ligado? Não sei o que é. Tem isso aqui pra agitar essas merda aqui. Pô, nós usa isso aí, mano. Olha esse menu, mano. Olha essa aberração aqui, mano. Aí, beleza, mano. Tranquilo. O cara entra na... Ó, vamos lá. Eu vou fazer um teste aqui, tá? Ó. Vamos entrar aqui, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês qual que é a experiência, tá? Eu vou mostrar pra vocês qual que é a experiência de um jogador novato entrando no COD e falando assim. Ele pesquisou lá, pô. Vamos supor que ele pesquisou lá qual o melhor modo pra se jogar, né? Aí a galera falou, pô, todo mundo tá jogando chip, man. Chip é um modo divertido, maneiro. Eu vou pegar aqui, vou mostrar pra vocês a experiência. Eu não vou nem botar a mão no mouse, tá? Eu joguei esses dias, mano. Só antes aqui de concluir, eu joguei esses dias multiplayer. Desde o lançamento eu não jogava. Tava meio saturadinho assim, né? Do Warzone. Queria dar uma brincada. Começar a goldar algumas armas pra pegar as skins foda lá. E, mano, cê é louco, véi. É... Nossa, meu Deus do céu. Eu vou mostrar pra vocês que eu vou caminhar pra frente. Vai ter 43 caras de 12 de fogo, parecendo um bando de demônio. E vai ter 49 caras jogando flash. De flash. Isso mesmo. Vamos supor que eu sou um novato, tá? Nunca joguei Warzone, nunca ganhei 93 campeonatos, nunca fui o melhor do mundo. Nunca destruí os gringos nos lobbies, tá ligado? Nunca, pô, peguei o recorde mundial de kills. Nunca peguei, nunca abassei todo mundo na rebirth. Nunca dei um V4 em squad de ghost. Vamos supor que eu sou um cara realmente novato, tá ligado? Acabei de entrar no jogo, que eu quero me divertir assim. Pô, vamos dar uma chance pra esse Warzone. Eu dou um minuto, mano. Se eu não tomar uma flash, ó. Se eu não tomar uma flash, uma kill. Ó, eu não vou nem botar a mão no mouse. Eu só vou andar pra frente. Se eu não tomar uma flash ou morrer pra 12 em um minuto, eu vou achar algum streamer e vou doar 300 conto. Foda-se. Não leva nem isso, guys. Não leva nem isso. E menos tempo. Você já nasce e os caras já jogam flash e 12 de fogo. Parece um lança-chamas. Hahahaha. Mas assim, rapaziada, é... Warzone não morreu, tá? Warzone não morreu. Ele tá na sua pior fase, digamos assim. Eu tava conversando com o Iron, inclusive, esses dias. Mas assim, eu acredito, rapaziada, que não é o fim, tá? Code vive batendo recordes e recordes todo ano, né? Pô, se não é o jogo mais vendido, é o segundo aí, jogo mais vendido do ano. Tá numa pior fase, tá numa fase ruim. Principalmente por conta de travamento, bug, crash. Teve agora o problema da 12, que tá desanimando a galera. Hoje, provavelmente, ela vai ser nerfada. Mas, guys, eu queria que você deixasse a opinião de vocês aí abaixo nos comentários e falasse o que vocês acham, tá? A minha opinião é essa. Não tem mais muito o que falar. Não quero ficar falando aqui o que todo mundo já sabe. Acho que o Tony já falou. E é isso, rapaziada. Like no vídeo, se inscreve, rumo aos 40 mil inscritos. Já não bateu, né? É nóis. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma